O dedo forte que passou A bendita dos tempos A sua voz me acalmou O da ordem das estrelas Que amaram seus filhos Eu me sinto tão certo O meu povo altíssimo Não há ter olhos nem forras Que se crescem diante das corações Não há ter olhos nem forras Tem ninguém que der diante de nós E a tempestade se acalma Na voz que aquele grito criou Pois a amada é cura É surdo para te ver 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 O que é surdo para te ver Pois a amada é surdo Aparece a amada Não há ter olhos nem forras Que se mexer Que se mexer em diante das corações Não há doenças Não há doenças Não há doenças Não há doenças Que se mexer em diante das corações E a tempestade se acalma Não há doenças Não há doenças Não há doenças Não há doenças É surdo para te ver É surdo para te ver É surdo para te ver